Bom, vamos lá. Vamos para a nossa última aula, antes das tão merecidas férias, né? Aí, legal, terminando a disciplina, cultura anual, terminando o ano, um dezembro, uma aula. E aí, férias, né? Semana 10 não tem aula, né? Eu tenho. Tem do que? Eu faço administração também. Ah, sim, mas aqui no CPA não. CPA não é, né? Tá aí. Então, vamos lá. O pessoal está mais quietinho hoje, é a última aula, porque é quinta-feira? Ressato. Ressato. Vamos falar do arroz. Não se esqueçam dos testes, até semana que vem, material complementar está lá com vocês. Eu vou ler essa frase aqui, que fala do arroz. Eu vejo aqui. Nenhuma outra atividade econômica alimenta tantas pessoas, tantas famílias, e é tão oficial para tantas nações. A produção de arroz alimenta metade do planeta todos os dias. É a maior parte da renda, milhões de habitações rurais, com 11% da terra agricultada do país. para falar mais nada, nós estamos diante da principal cultura mundial. O arroz é a principal cultura do mundo. Em área, em quantidade, em pessoas envolvidas, e principalmente na alimentação. a gente já consegue ter uma base, aliás, a gente nem consegue imaginar que tantas pessoas no mundo e o arroz está no prato de todas as nações, todas as pessoas. O arroz faz parte da... Quando a gente falou do feijão na aula retrasada, a gente falou que é prato do brasileiro, está no prato de todo brasileiro. Agora o arroz está no prato do mundo inteiro. Aqui os maiores produtores, China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, Filipina e Brasil. Aqui a estimativa 19,20, 11 milhões e meia de toneladas, desde que nós somos o oitavo. E olha o quanto a China produz. 200 milhões de toneladas de arroz à Índia, 160 milhões de toneladas de arroz. Aí é daqueles outros países ali da Ásia, então aqui a gente já tem uma noção de quem são os comedores de arroz, os asiáticos, a China e a Índia, países asiáticos, incluindo o Japão, mas nós estamos à frente, nós somos mais comedores de arroz no Tornapão. Esses países produzem muito, são grandes consumidores também, é lá que tem muita pesquisa, a Tailândia é muito desenvolvida, produção de arroz na Tailândia, na Filipina, e nós quem é os grandões aí na produção da China e Índia. E aqui a evolução da produção de arroz no Brasil, né? Você vê, em 1977, já estava por volta de 8 milhões, agora 2020, já está por volta de 10 milhões de meio, ou seja, acompanha percentualmente a evolução, o crescimento da população. Esse dado aqui, eu acho ele curioso, a produtividade subindo e a área plantada diminuindo. Olha que interessante. A produção nossa, vem dizer, subiu não muito, né? Subiu aí 20%, 25%. A produtividade cresceu de mil para quase 7 mil, cresceu aí 7 mil por cento. E a área plantada diminuiu de 6 para 2, diminuiu aí 60%. produtividade, olha, de mil para 7 mil. A área plantada de 6 milhões de hectares para 2 milhões de hectares, 30%. O que vocês acham? Por quê? Vamos lá, vamos imaginar o que vocês acham que alguns motivos que contribuíram para o aumento de produtividade. Vamos imaginar, porque a produtividade é só... hoje, hoje, basicamente, tudo que você vê em aumento de produtividade com a redução de área plantada, está tudo relacionado à aplicação de tecnologia, tudo melhoramento, melhoramento e aplicação da tecnologia em todas as etapas da preparação da semente até o final da colheita lá. Parabéns, Fábio, é isso mesmo. A gente pode ser mais específico, mas, no geral, é isso, melhorias no geral na tecnologia. Eu diria que no arroz há melhoramento genético, cultivar, bem mais adaptado que o Brasil, fortes programas de melhoramento genético, envolvendo... Antes, a gente plantava cultivar importado, principalmente nos Estados Unidos. E hoje, a gente tem alguns belos programas de melhoramento, o principal deles é o bravo, o bravo, arroz e feijão. Mas é isso aí, melhoria da tecnologia. Depois, eu diria, depois das variedades, eu diria que o domínio da irrigação. A gente vai ver depois que o arroz sequer foi diminuindo, 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 está quase sumindo e agora toda a quase produção do arroz é arroz ligado. Então, técnica de ligação também. Então, eu diria que parte do motivo, mais da metade desse motivo é sementes melhoradas e cultivares melhorados e domínio das técnicas de ligação. Igualmente, significativo, né? Aí, os maiores consumidores, os números aqui, talvez não estejam atualizados, mas em termos de países, quem mais consome é a Ásia. Depois, a China e a Índia. Depois, a África, depois em Brasil. Ou seja, em termos de comedores de arroz, nós somos dois, três, quatro, quinto. Nós somos o sétimo maior produtor e o quinto maior consumidor. Lógico, que nem se compara com a China e com a Índia, porque além do arroz fazer parte do prato deles, tudo lá é com arroz, bolinho de arroz, comida lá teve enroladinho de arroz, arroz. Não entendo muito nada de comida. Não é na praia comida oriental que a gente não gosta. Mas a gente vê, quando a gente está lá naquela, minha esposa já gosta bastante de salmão enrolado no arroz, as folhas de, sei lá, folha que se quer enrolado com arroz. asiático é fã de arroz, faz parte da rotina deles. Olha que 153 milhões de toneladas de arroz eles comem, certo? Porque a população, né, é, um bilhão e meio de chinês, fazem um bilhão e meio também de um de anos. é pouco para alimentar, né? Então é isso, lá estão os maiores consumidores. Aí, fora da Ásia, então somos nós que mais produzimos, que mais consumimos, fora daqueles países grandões lá da Ásia, depois vem a gente, né? Então a gente produz, eles são 11 milhões de toneladas e consome 12 milhões de toneladas, ou seja, a gente importa um pouquinho aí. Esse consumo é lógico, é variável, né? Consumo é variável, não, é variável. É as questões que eu falo de importação, então todo ano importa um milhão? Não, a gente não, porque tem questão de estoque, estoque regulador, então, só de uma sacra para outra, mas a gente produz o que a gente consome a grosso modo e quando necessário corta arroz entre um pouco, né? E lá no sul, no sul do Brasil, então, orizicultores, quem produz arroz é orizicultor, a cultura é orizicultura, de oriza, oriza é o nome científico do arroz, então é oriza, orizicultura, 2 milhões e meio de hectares, 4 bilhões de valores de produção de dólares, né? Dali no pano, 24, 25 bilhões de reais, 30 mil e meio de agricultores, 350 mil empregos diretos, ou seja, é mais um, uma importante produção agrícola do Brasil, aí, né? Junto lá com todos os demais grãos, né? Então, aí, os produtores, a maioria está lá no sul, norte, como é que é? 5%, 76%, porcentagem, que também pode, não tem um gráfico melhor, e o grande sul, ele é que 70% da produção de arroz está no grande sul, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso, e Maranhão, São Paulo, São Paulo está lá embaixo, quando não fomos plantadores de arroz, não. Veja aqui uma, é, a diferença, né? Ou seja, o, igual para nós é a cana, aqui, lá no grande sul, o arroz, igual aqui nós temos operativo de cana, associação do fornecedor de cana, associação de plantadores de cana, claro que o grande sul é igual o famoso, né? É, no jeito que a gente olha para os lados aqui, só vê cana, lá só vê arroz, lá é o Instituto Rio Grandense do Arroz, o Irga, o Irga é muito forte, muito grande, muito pesquisa, muito investimento, o Instituto Rio Grandense do Arroz, o famoso Irga. Depois vem aí, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Pará, e Alguém, Goiás, Mato Grosso, e aí chega São Paulo, tá? Aqui em termos de, é, eu mostrei esse mesmo slide lá quando eu falei do feijão, né, que eles se complementam, né, veja que o arroz tem pouco, o feijão compensa, o feijão tem pouco, o arroz compensa. Então, além do nosso paladar, agrada o nosso metabolismo em termos aí de conhecimento de nutrientes e aminoácidos necessários. Quais são os arroz que nós temos? Descascado e punido. Qual que é o nome que a gente chama aí de arroz descascado? Nós, produtores, falamos descascado, mas depois de chegar ao supermercado, ele veio com o nome. Como é que chama? Integral. Tudo bem, Matheus? Isso aí. O arroz. Lá no supermercado fala arroz branco ou arroz integral, né? Lá na prateleira, né? Você vai ver nos bóculos lá, arroz branco ou arroz integral. Para nós, é arroz pulido e arroz descascado. Descascado, mais nutritivo, sem menor aceitação. É o arroz integral. O arroz pulido perde muitos nutrientes, nós vamos dizer tudo isso. É lavado, é pulido, mas é branquinho. Então, é o que o consumidor quer, porque ele tem melhor aparência, mas ele é muito menos. Hábitro cultural é igual ao açúcar, né? Nós somos o único país do mundo que consome aquele açúcar branquinho, refinado. agora tem um outro ainda que é não o único, né? Mas é que a gente basicamente só consome arroz refinado e açúcar refinado e agora surgiu um novo aí para polvilhar em cima do bolho, em cima do doce, que parece uma farinha, né? Que é um açúcar. Mas tratamento ele tem ainda mais beneficiado ele é, mais perdas de nutrientes eles sofre, né? O arroz é a mesma coisa, o arroz a gente come o branquinho, mas o descascado integral é o tipo, né? Até vamos ver qual é a diferença de um e o outro aí, vamos falar um pouquinho da parte da panela, porque não tem como fugir que nós estamos falando de alimento, né? Então, veja aqui, você encasca e o e o polido é o descascado, né? A gente chama de arroz descascado ou polido. Veja aqui, em termos de gordura, mas aquela gordura boa, né? Não é a gordura colesterol, é a gordura essencial. Perde 83% no benefício. Fibra é, olha aqui, perde 70% das fibras no arroz polido. Em termos de proteína, perde 20% do arroz polido. Outros aminoácidos, olha aqui, perde 80% de amina, 50% de hipoflavina, 60% de minacinina, que são vitaminas do grupo B. Ou seja, o arroz descascado é muito mais nutritivo, mas a gente tem que entregar no mercado o arroz polido. Alguns produtores já fazem o beneficiamento, já têm o próprio beneficiamento de arroz e vendem, ou então ele vende para alguém que vai beneficiar o polido. E aí tem o tal do arroz parborizado, só para a gente deixar explicado o que é um e o que é o outro. O arroz parborizado, ele é polido também, como arroz a diferença é que ele passa por um pré-cozimento. O grão, ele é, antes de ser polido, ele é imerso em água quente. E aí, todos aqueles nutrientes e as fibras que estão embaixo da caça, penetram no grão. então, isso, além de fazer um cozimento mais rápido, em termos culinários, não gruda na panela. Agora, em termos de nutrição, nutricional, ele retém mais fibra e proteína. Então, é assim, o que que é o arroz parborizado? Como eu disse, o arroz, você descasca, você descascou o arroz, pronto, é o arroz integral, arroz integral, arroz descascado, pode ficar. O arroz branco, ele é polido, porque para perder aquela coloração pura, que não nos agrada. Para vender, eu gosto de abrir a tampa da panela e pegar o arroz branquinho. O arroz que está branquinho, você tem que polir. Embaixo da casca do arroz, é escuro. O grão é escuro. Se eu for lá no campo, abrir a casquinha do arroz, você vai ver que ele é escuro. E esse escuro não combina com a panela. Então, faz escuro. Então, o arroz integral, você só desfaz a cor e continua escuro. O arroz branco, ele é polido até perder aquela casca escura em cima e ficar branquinho. O arroz parbonizado, ele, antes de polir, ele é colocado em água quente e no que coloca em água quente, toda aquela nutriente e as fibras que estão ali ao redor do grão, embaixo da casca, vai para dentro do grão. Então, ele fica mais no grito. Agora, falar assim, que caiu no gosto do consumidor, não. Ele já até mudou de nome. Quando o arroz parbonizado chegou, a nova era de arroz pré-cozido. Quem sempre foi de supermercado deve se lembrar que a gente via lá do arroz pré-cozido. Aí, esse nome talvez não tivesse muito correto e para ver se melhorava o consumo, mudava para parbonizado. que é o nome correto, é o processo de parbonização. Isso que eu falei de mergulhar água quente. Mas, mesmo assim, o galho, a gente tem muita empresa que usa parbonizado porque ele cozinha mais rápido porque ele já foi cozido uma vez. A gente vê muito lá na alzinha mesmo, aqui eu não falo no refeitório e talvez até hoje utiliza o arroz parbonizado. Ele é um pouquinho diferente. E ele é muito soltinho, bem soltinho. Soltinho, muito gruda, cozinha, rápida. Então, para refeitório de grandes empresas, ele é o microfone. Então, para o refeitório de usinas, de usinas de empresas, o parbonizado ele acaba sendo mais útil. Em termos de nutrição, ele melhora um pouco também. Veja aqui, as fibras. É maior do que o arroz branco. Por isso, porque incorporou antes de polir. A proteína, maior, gordura, é menor. Caloria mesmo, né? Então, a parbolização, o que é? você coloca em água quente, você coloca em água quente a 50 graus. Então, mesmo depois descascado, ele mantém seus nutrientes igual ao arroz integral, tá? Mantendo suas vitaminas, suas fibras, diminui um pouco, claro, a quantidade, mas ele é assim. Então, o processo para a arbolização, primeiro, você enxerga em água quente, deixa lá algumas horas. O arroz, ele absorve a água, absorve a fibra e absorve o nutriente que tá por lá de fora, vai pra dentro do grão. Aí, rapidamente, ele é exposto, tira da água, coloca numa temperatura e pressão elevada, aí os grãos, os nutrientes fixam de vez nesse grão e aí entra na etapa de secar, né? Para poder descascar e polir. Uma pergunta aí, vamos ver quem que vai me responder. Vocês lavam arroz para cozinhar ou não? Devemos lavar o arroz branco para cozinhar ou não? Eu não lavo, não. Aí, aquele não lava. Quem lava aí e quem não lava? Aqui em casa lava. Aí lava. Empatou. Quem desempata? A minha mãe também lava. A mãe também lava. Eu diria que minha mãe também lavava, mas quando ela tava ali. Mas, não se deve lavar o arroz. É, tudo bem, não vai querer mudar a avózinha, a mamãezinha que sempre lavou. O feijão, sim, é bom ser lavado. Mas, o arroz, ele, ele é polido, ele é mais do que lavado, ele é polido. Quando você lava ou deixa de molho, você tá tirando todos os nutrientes dele. por quê? Lembra que eu falei que os nutrientes e a fibra fica embaixo do grão? Não fica no meio do grão. Então, quando você pule, você tá tirando a camada mais nutritiva, enquanto se você lavar, você tira mais ainda, né? O pouco que sobrou, se você lava, você tira mais ainda. Isso aqui ainda tem essa questão aqui, né? Que ele, além do que, ele gruda mais, ele fica mais aquele arroz empapado quando lava. aí você vai falar assim, mas é aquele pozinho branco que solta? O que que é o pozinho branco? Quem me fala? O amido. O amido. Não é, 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 é que a pergunta que eu fiz talvez não tenha sido aquele, então, eu vou perguntar e falar, o que que é aquele pó branco? É o pó de arroz. É o pó de arroz. É arroz. Aquele pó branco é arroz. Por quê? Você não poliu? O que que é o processo de polimento? Nós vamos ver lá nos últimos slides. Coloca em máquinas que são lixas, é um monte de lixa, assim, rodando, o grão vai passando, vai lixando, então, aquele branco do arroz é um pó de arroz, é um pó onde estão os nutrientes, onde tem vitaminas, tá tudo lá, tá? Aí você fala assim, ou seja, aquilo lá não é sujeira, nem produto químico, não tem nem como chegar produto químico lá, porque o arroz estava dentro da casca, não tem nem como chegar algum produto químico lá, ou seja, é o próprio alimento, tá? Então, quando o arroz é polido, ele já é higienizado, ele é, além do quê? se não eliminar, se não falar, tudo bem, tem alguma bactéria, não há micro-organismo que resista 15 minutos fervendo, né? A gente não ferve água, pra que a gente ferve água? Quando, né, a avó da gente, quando não tinha filtro e tal, que falava, ah, ferve água, é pra nenê, quem teve nenê há pouco tempo, o que a médica fala? Ferve a água, pra dar pro nenê. horas, a água do arroz, você não vai ferver? O que tiver lá dentro, você não vai matar? Produtinho que esquece que não existe. Eu falo, ah, mas o meu medo é porque tá sujo. É sujo, sujo de quê? De terra, não tem. Ah, micro-organismo vai matar com água quente. Então, é uma, uma sensação psicológica que, quando você lava o arroz, né? Aquela água branca que sai é pó de arroz, é a vitamina do arroz. que tá, que tá jogando foda. Então, voltando aqui pra planta, o, o Fábio, tá dando eco aqui, põe no mudo aí, por favor. É, quando, qual que é a, a família, né? São as poácias. Poácia é, é gramínea. A maioria das gramíneas virou poácia, cana é uma poácia. É gramínea, né? Então, arroz é oriza. Aí tem as espécies, oriza, 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 qual que é a mais utilizada? Essa aqui, a oriza sativa. A maioria do arroz é esse aqui, a oriza sativa, tá? Então, essa é a planta do arroz, veja que, ela é bem parecida, uma cana, vamos falar assim, tem o caule, tem o pomo, aí tem as folhas abertas, folhas estreitas, igual gramínea, e lá em cima sai a panícola, igualzinho da cana, por exemplo, igualzinho da braquiária, igualzinho da grama, é, a característica específica das gramíneas, tá? Então, essa é a flor, aqui estão as sementes, e a semente é o que nos interessa, tá? É, aqui não se assustem não, que tá aqui, eu vou me controlando pelos slides, 168, eu diria que, desses 168 slides que tem aqui, 100 é foto, então, a aula flui rápido, tá? É, o mais importante, eu diria assim, a mais importante, não, tudo é importante, mas agora no começo, a gente poder entender os principais pontos, aí tá aqui no começo. Então, ó, o arroz tem dois tipos, ou é arroz inundado, ou é arroz de sequeiro, o arroz de sequeiro também chama de terra alta, arroz inundado, ou arroz de terra alta. Então, nós vimos lá na irrigação, que é um sistema de irrigação, inclusive, esse slide, tava lá na irrigação, é, a inundação, é um sistema de irrigação, tá? Onde esse arroz passa, é, o ciclo todo dele, inundado. A tendência, eu já disse isso aqui, lá na irrigação, mas vale lembrar que a tendência é não deixar mais, é, o ciclo todo inundado, tá? Fazer uma inundação intermitente, inunda o tempo, abaixo, inunda o tempo. Por quê? Qual que é a ideia da água constante? é, se a gente pensasse, se o objetivo é só a irrigação, a gente, a gente irriga de outro jeito, né? Por que deixar inundado? É por causa de controle de planta daninha e pragas. planta daninha não nasce em ambiente aquático. E a cultura do arroz, você, com exceção do arroz sequeiro, arroz de terra alta, não planta em linhas. como você vai fazer um controle de herbicida aqui, como você vai fazer um controle de marco, como você vai fazer um controle de pragas. Então, a ideia, quando surgiu, e é assim lá nas Filipinas, na Tailândia, é assim também, a ideia do agricultor de deixar lá 5 centímetros de água é pra não utilizar herbicida. Tá? O maior motivo é esse. Então, hoje, sabe-se que é possível produzir com lâminas menores, é possível inundar uma época e tirar a inundação, mas a maioria ainda, o convencional, o tradicional, é o sistema de inundação permanente durante todo o ciclo. Ou seja, criar arroz, plantar arroz, produzir arroz, o ciclo todo embaixo da água. É assim, como eu disse, a tendência é diminuir, por quê? Por causa do custo da água. Diminuir, o que eu estou dizendo, não é ir de arroz irrigado pra sequeiro. Não, ninguém vai mais produzir arroz sequeiro. Todo mundo está irrigado. Só que eu digo irrigado por inundação, mas intermitente. Inunda uma época, aí deixa secar até atingir um nível de tensão. Lembra que nós falamos lá na irrigação que mostramos um tensiômetro. O tensiômetro fica enfiado no solo e aí aquele solo vai secando, vai aumentando a tensão com que a água fica retida no solo. Então, assim, deixa secar, você inunda, fica lá 20 dias inundado. Aí você para de... porque essa água inundada não é água parada, é uma água que fica recirculando, não pode ficar água parada. Ela recircula bem devagarzinho. Então, você fecha essa circulação lá aos 20 dias, aí deixa secar. Quando atinge o nível de tensão na água que o arroz vem antes, né, no limite que o arroz consegue puxar a água do solo, inunda de novo, enche, aí deixa secar outra vez, tá? Mas essa é a tendência. O normal hoje é manter sempre inundado, igual a gente está vendo aqui nessas fotos, esses tabuleiros inundados. Aí não é no Brasil, é na Ásia, mas produtores do mundo todo plantam arroz embaixo da água. Olha, veja aí na China. Aqui, só fazendo parênteses, que eu sempre gosto de às vezes dar uma abrir meus parênteses, né, veja que eu não estou dizendo que a gente não pode ser conivente com tudo que a gente ouve, né, igual eu sempre falar que estão transgêndio, errâneo, defensivos, é, aqui uma questão ambiental, eu não estou dizendo que vamos sair desmatando nada, né, mas no Brasil isso não é permitido, né, no Brasil você pode plantar no morro, é a regra, né, a regra é que se for um morro com mais de 45 graus de declividade, você já não pode plantar. se é um morro com menos de 100 metros de altitude, você também não pode plantar nele inteiro. Olha, esse morro aqui tem mais de 100% de declividade, tem mais de 100 metros de altura e é permitido plantar. Quando diz que não se pode, o que que a legislação diz o motivo de não poder plantar no morro é preservação da área, do solo, claro, da paisagem, né, eu estou dizendo que não tem dano ambiental, que não tem poluição, poluição não, dano na paisagem, né, tem tudo isso, eu queria só dizer assim, que se não vocês vão, talvez tenha alguém que já acha que eu estou puxando muito para o lado da agricultura e pouco do ambiental, mas é, eu acho que é o natural de quem produz, eu digo assim, que lá é permitido, no Brasil não é permitido, mas eu penso assim, ó, se o motivo é de não conservar essa área, quem que é o maior interessado é em conservar essa área do produtor, né, ele não quer que isso aqui vá morra baixo, ele está preservando, nós que ele está preservando, aí, a gente fala assim, né, aqui a gente não pode chegar com a cana perto do morro, mas e os cafés, os cafezais lá em Minas, é tudo em morro, tem no sul, no Franca, cafezal é no morro, uva lá no sul, é tudo no morro, então você vê aqui no próprio Brasil tem lei, favela, que é mais que favela, que é maior risco de desmoronamento do que favela, está tudo no morro, é, então vê que a lei existe, mas não pega para todos, né, se a usina chega perto do morro para plantar, nossa senhora, dá meia hora que o trator passou perto do morro, já vem alguém no CTF fica te vigiando, vê se você vai chegar perto do morro, se atende as normas, mas por aí se planta em morro, sim, tem preservação, é o que eu digo, é como que, é, dois pesos e duas medidas, né, o café pode plantar no morro, o café planta no morro, os cafés de bebida mais caro plantam no morro, lá em Minas Gerais, se não puder plantar no morro em Minas, não tinha café no Brasil, os cafés de Minas é tudo no morro, então são dois pesos, duas medidas, a mesma coisa que, é, área de preservação, horas, a PP, eu digo a PP, quando a gente fala, lembra sempre disso, a PP é a área molhada, a PP é o que protege a área úmida, tá, reserva legal, é a mapa que a gente deixa, a PP é o que protege a área úmida, beira de rio, é, olha, eu lembro que, lá em Serrano, uma época, ali em Péu de Beirão, saíram, na beira do Rio Parque, desmanchando, quanta arranjo que tinha, mas aí você vai num monte de cidade, vai lá em Piracicaba, por exemplo, fora, fora do Rio Piracicaba, tem barzinho, é cidade, é avenida, era no Rio Piracicaba, e o rio daquela largura tinha que ter 100 metros de a PP, não tem, né, dois pesos, duas medidas, você pega, Barra Bonita, Barra Bonita do Rio Tietê, você tinha que ter lá 100 metros de preservação na beirada da margem, Barra Bonita, dentro do Rio Tietê, né, então, é, sempre ter esses dois pesos e, e duas medidas para as coisas, né, mas o que eu digo é que, ó, aqui é um morro, não tem, não tem desmoronamento, não tem nada desbarrancando, até porque quem não quer que isso aqui desmorona é o produtor, né, bom, voltando aqui, então, o cultivo do arroz, ele é diferente do que a gente é acostumado a ver, porque é dentro da água, preparo de sol é dentro da água, plantio é dentro da água, então, o sistema de inundação que nós vimos, esse slide aqui já veio lá da irrigação também, que nós vimos, o sistema de irrigação por inundação é o típico do arroz, tá, então, aqui são os tabuleiros, né, vem aqui a água, desce para o canal, entra no tabuleiro, atravessa o tabuleiro, sai do outro lado, atravessa o tabuleiro, sai do outro lado, ou seja, então, a gente percebe que aqui tem um desnível, tanto para a direita como para baixo, pequeno desnível aí de 2, 3%, coisinha bem miudinha, para, para a água não ganhar a velocidade, para ela realmente bem devagar, somente para ela não ficar parada, né, e aí vai e cai no dreno lá embaixo, e, e todo cuidado com essa água aqui dentro de dreno, com relação ao despejo dela, a qualidade dela, porque esse dreno aqui vai para o rio. Então, a mesma coisa aqui, vem no canal principal, desce nos canais secundários, entra no tabuleiro, e, 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 e cai para o dreno principal de novo, tá, veja aqui então, a raiz do sequeiro e a raiz do inundado, vamos lá, pergunta, qual raiz que é do sequeiro, qual raiz que é do inundado, essa aqui, do lado esquerdo, é do arroz de sequeiro, ou é do arroz inundado? Eu acredito que essa aí é do inundado, professor. E aí, quem concorda? Eu também estou com o Isaías, estou com o Isaías também, acho que é inundado essa aí. Exatamente, então, vocês estão exatamente corretos, porque a planta não vai já crescer para ficar procurando água e nutriente, porque já está tudo ali na boquinha dela, já está ali em cima, já está rente ao solo, ela não aprofunda, então, ela ganha tempo, o ciclo fica mais precoce, é mais rápido a colheita, a produção é maior, ela não perde tempo crescendo raiz, porque não há necessidade, né? Então, veja que o arroz inundado, ele não sofre com o clima, não sofre, falta d'água não está inundado, né? Já o sequeiro é bem sensível à falta d'água, a raiz cresce mais e ele tem bastante influência aí de chuvas, de nutrientes e tudo mais. Aí ele vai falar, mas o arroz é a única cultura, é por que que ele fica inundado e o oxigênio, né? Lá na irrigação, eu tanto falo que a planta precisa ter o oxigênio na raiz, né? Não pode ser só encharcado, agora falamos feijão, algodão, não pode ser só encharcado, por que que o arroz pode ter? O arroz desenvolveu na sua estrutura tecidos chamados aerênquimas, aerênquimas são tecidos parenquimosos, são veios com ar, né? Não tem aquelas plantas, quer mais se alguém já pegou uma planta, aquela planta aquática, faz isso aí, pega uma planta aquática e pega ela assim, quebra ela no meio, aperta o caule dela assim, vocês vão ver que ela é oca dentro, ela é oca. Até por isso que ela boia, né? A planta aquática boia, por quê? Porque o caule dela é oco. Como é que o caule é oco? Porque as células, são células diferenciadas, diferenciadas, que elas são, formam tubos que ficam cheios de ar. A aerênquima, a aerênquima é o tecido parenquimatoso que fica cheio de ar. Então, se apertar o caule, tem aqueles capim, tem uns capim que a gente pega, aperta assim, ele é molinho, ele não é cheinho, ele é molinho dentro, ele tem um pouco de tecido parenquimatoso. Então, o ar da raiz, que as plantas normais, vamos falar assim, não, a pátria, esse pão da raiz, esse ar que o arroz precisa, fica ali no caule. Ela, ela forma bolsas de ar no caule. E é o ar que ela precisa para fazer a fotossíntese e tudo mais. Então, o arroz é a única cultura que pode-se dizer que é aquática. Então, aí, 51% é inundado, 47% é sequer. Mas, isso aqui está invertendo. Agora, em termos de produção, veja aqui, esquece essa cultiva em várzea, isso aqui representa só 2%. Sem irrigação controlada. Vamos ficar só nos dois principais. É inundado e sequer, terra salta. Veja aqui, metade para cada um, 51% e 47%. Mas, veja aqui, o inundado representa 75% da produção. Enquanto, o de terra alta, os outros 24%. Por quê? Aqui é a resposta. O arroz irrigado produz 7 toneladas por hectare. O arroz sequer produz 2 toneladas por hectare. Então, veja aqui, em termos de área, ocupam a mesma área, só que um produz 75% de toda a produção, enquanto o outro produz 24%. Então, veja aqui, aqui, esse dado, ele para aqui em 2015, não tem ele mais recente, mas, o que eu quero dizer, não são nem os números, e sim a tendência, veja aqui, como que o arroz sequeiro de terras altas está diminuindo a área e o arroz inundado aumentando a área. Então, essa é a tendência e assim continua, diminuindo cada vez mais, aqui em milhões de hectares, milhões de toneladas produzidos. o arroz sequeiro sempre diminuindo e o arroz inundado aumentando. E aí, em termos de produtividade, o arroz sequeiro fica por volta de uma, duas toneladas e o arroz inundado vem subindo de seis para sete toneladas por hectare, sete mil quilos por hectare, que é uma ótima produção, né? Aqui, considerando só os grãos, tá? lembrando ao feijão, por exemplo, o feijão produz uma tonelada por hectare, a gente produz sete toneladas e meia, oito, esse ano é chuvoso, ano chuvoso eu digo que o sequeiro compensa, mas é muito maior a produtividade, tá? Do inundado. Sistema de semeadura, como que a gente planta arroz? Como planta arroz? Tem três jeitos. Três tipos de sementes de plantio, três modalidades de plantio, semente seca, semente pré-germinada e o transplantio. O que é a semente seca? A semente seca é a semente seca, né? Como o próprio nome diz, é a semente, o saco de semente e com grão do jeito que vem da planta, colhido, né? Claro que o produtor de sementes, lembrando que aquela questão que a gente vê porcentagem de germinação, pureza, tem tudo isso aí para arroz também, igual lá no, nós falamos na soja, no miro, tem lá 99% de germinação, 90% de pureza, no arroz é a mesma coisa, em termos de pureza, em termos de germinação, tá? Produtores certificados de semente, tudo mais. Então, a semente seca, você planta de dois jeitos, o alanço, bota jogando aqui, ou em linha. Para ser em linha, é no plantio de terras altas, tá? É, em plantio de sequeiro. E é pouco, a gente viu que está sempre diminuindo aí a semeadura de grãos em terras altas, em arroz sequeiro. Uma vez em arroz sequeiro, em terras altas, pode fazer o preparo de solo, convencional, cultivo mínimo, ou principalmente o plantio direto. Semente seca, semeadura, alanço, vantagem, rápido e econômico. Pode voar com avião, você pode ir na mão, você pode ir no trator. Você esparrama essa semente na área, é, e incorpora. Você não pode deixar o arroz solto. Tem que ter uma incorporação aí por volta de três centímetros. Então, aquela incorporação com uma gradinha bem leve, por quê? Se ficar muito, mais que três centímetros, a plantinha não vence a barreira do solo. Se ficar menos que isso, não sobra semente que os pássaros comem tudo. Lembrando disso, né? Que arroz é, reparei do alpiste. O alpiste é a comida preferida dos pássaros, né? Que é muito semelhante aí às características de um arroz. Então, pássaro na cultura do arroz é uma praga. Se você plantar, não incorporar, não sobra nada. Vão levar tudo embora. Então, a média é de 180, 200 quilos se for fazer semente seca, lança. Como eu disse, preparo convencional, cultivo mínimo ou plantio direto de arroz. Essa é uma semeadora de arroz no plantio direto. Já faz a covinha, planta e já cobre. Veja aqui que em 20 centímetros, até 20 centímetros se encontra aí todas as as raízes aí, 90% das raízes já estão aqui a 20 centímetros, tá? Na semeadura em linha é mais empregado, semeadura nas terras altas, né? Não é a mais utilizada no Brasil, por isso que eu vi aqui mais empregado no Brasil, não, mais empregado na semeadura dentro dos arroz de terra alta, né? Mas o mais plantado é o arroz inundado. Então, aí espaçamento, 17 a 20 centímetros, 50 plantas por metro, corresponde a de 80 a 120 quilos por hectare de semente. E a semente pré-germinada, qual que é? Essa aqui da foto, veja que é um processo onde você acelera o surgimento da raiz e o coleóptero. O coleóptero é aquele caulezinho, né? Que vai sair. E a radícula? Mas tem que ser bem miudinho, menos de 2 milímetros, milímetro, hein? Porque senão quebra tudo, né? Vê aqui na foto, aqui, isso aqui é uma radícula. Isso aqui é facinho de perder, de quebrar, né? Uma vez quebrou essa radícula aqui, essa semente já era, né? Então tem que ter no máximo 2 milímetros, que não quebra tão fácil. E veja aqui, qual que é a vantagem? Que acelera, né? Você já está levando para o campo uma semente pré-germinada. E aí você vai fazer o preparo de solo para receber essa semente pré-germinada. Essa semente pré-germinada não pode ficar fora d'água. Você já tem que lançar ela dentro d'água. E aqui é o preparo de solo. Com a gradagem. niveladora para fazer o nivelamento, para fazer aquele declive. Lembra que eu falei que a água tem que entrar no lugar e sair no outro? Então tem que ser uma ligeira queda, tem que ser bem plano. Então o preparo de solo é dentro d'água, né? Então aí a semente pré-germinada, a área tem que estar inundada, tá? Gasta 20 a 30% mais semente, por quê? Porque quebra aquelas pontinhas lá, igual eu disse, elas se quebram, então gasta mais sementes por isso. Então olha, veja aqui, 150 quilos por hectare, 300 plantas por metro. Aqui fazendo. Aí uma pergunta para vocês. Onde é arroz de terra alta, você pode passar para inundada ou não? E aí? Você tem um arroz sequilo. Aí amanhã você resolve inundar. Você consegue ou não? Não dá. Eu acho que sim, professor, pelas fotos aí que eu estou vendo, né? Eu acho que sim, mas tem que fazer esses canais em volta. Não sei se o intuito da foto foi esse, mas... Sim, você matou a charada pelas fotos, é isso mesmo. Você pode inundar qualquer área. Lembra que inundação é um sistema de irrigação que pode ser feito como você faz o pivô central, como você faz qualquer outro sistema de irrigação, você faz o sistema de inundação também. É lógico que a quantidade de água é monstruosa, né? Tipo assim, enquanto que um pivô central vai gastar lá 150 metros cúbicos num dia, o arroz inundado vai gastar 5 mil metros cúbicos por dia. Uma monstruosidade, né? Por quê? Porque é a água represada. Aquelas tabelas lá são águas represadas, né? Ele não abaixa para fazer o preparo de sol ele já está enchendo. Então, o que ele faz? Ele já vai enchendo, enchendo. Primeiro, ele nivela a área, faz os díxos, vamos ver fotos lá. Depois, ele entra de água e para receber a semente pré-examinada, ele faz o preparo de sol dentro da água. É que ela está fazendo a gradagem dentro da água. Por quê? Porque a semente vai batê-la no fundo, ela não pode encontrar aquela terra dura onde passou a lâmina planeando, não pode? Então, a lâmina planea para nivelar a área e depois faz um preparo de solo convencional dentro da área inundada. Aqui, fazer o gradagem dentro da área inundada. Então, como é que faz semente pré-examinada? você deixa dentro da água 24, 36 horas ou na água ou na sombra ela começa a se germinar sozinha, tá? Você fazer distribuição a lãs com o solo saturado inundado, tá? E tem cultivar específico para isso. Essa foto está muito ruim, mas aqui é um campo de produção de sementes pré-examinadas. Aqui, a sementinha de arroz pré-examinado. Então, ele distribui dessa forma aqui, com o mesmo mecanismo de adubação, ele distribui as sementes. Tá fazendo plantio. Pode ser de avião, pode ser de máquina, a vez que é um avião, liberando sementes pré-examinadas em campos inundados de arroz. E aqui já é o arroz já germinado, plantio de sementes pré-examinadas e aqui o tabuleiro já pronto. Então, aqui, isso aí, a pergunta lá que eu fiz, que o Isaías respondeu, eu posso inundar qualquer área, sim, é um sistema de irrigação como o outro. Faço aqui, já tenho o equipamento para fazer a barreira aqui, um dique de contenção, fez o dique, nivelou e encheu de água. Tem uma enchena que é o começo da inundação. Tá começando a inundar nessa porta aqui e aqui já tá inundado. Canal, todo ar, mandou dentro do tabuleiro e inundou. Então, você pode, sim, passar sua área sequeira, veja aqui, aqui é uma área, se não fosse arroz era uma área de sequeira, só que ele inundou para plantar arroz. Então, falando da semente seca, falando da semente pré-herminada e tem a semente de transplantio, tem a plantio de mudinhas, tá? Se produz a semente, você semeia na casa de vegetação e viveiros que muda dentro das bandejas, e essas bandejas vão para o campo também, com o tabuleiro inundado. As máquinas apropriadas, fazendo o plantio, já mudinha germinada, muda pré-brotada, seria um MPB de arroz. Você planta a mão com a máquina, né? A plantadora aí faz todo o espaçamento, né? Que seja necessário, o número de plantas que precisa, é que vai utilizar de 120 a 130 caixas por hectare. Então, aí o transplantio mecânico, eu não vou me atentar, ficar falando em espaçamento, entre linhas, em números, vocês vão ver que tem alguns slides que o assunto é esse, eu vou até meio que passar direto, por quê? Vocês vão ver que é muito variável, né? Que nem, por exemplo, você falar que você vai plantar lanço, não fala em espaçamento, você vai plantar lanço, você fala em quilos de semente. Você vai plantar o transplantio, já da mudinha pré-brotada, você vai fazer por cova, você vai pôr três plantas por cova, aí é o espaçamento entre cova. Se você for fazer, por exemplo, com avião, é quilos por hectare, então, essa questão de número de plantas por metro, espaçamento, número de plantas por cova, dentro do arroz é meio, é bem geralzão, assim, sabe? Então, depende aí, claro, o famoso depende onde vai plantar, depende na área, depende do sistema de produção, depende se é semente seca, se é pré-releminável, se é mudinha, se é mudinha manual, se é mudinha mecanizada, se é com avião, enfim, então, tem tudo isso aí, mas saiba o quê? Existe a quantidade ou quilo de semente ou plantas por cova ou espaçamento entre covas, né, que nem aqui, 60 por 30 entre covas, enfim, tem todos, assim como as outras culturas tem, mas que eu digo assim, que nem pega no milho, na soja, no feijão, já é aquele espaçamento, 45 centímetros, é 10 plantas por metro, no arroz não é assim, não tem espaçamento entre linhas, não tem número de plantas por metro, é bem geralzão, tá, o sistema de cultivo, dentro dos tabuleiros inundados, tá, então aqui, formando, fazendo os tapetinhos que eles falam, tapetinho de arroz, que é os, o, parece um tapetinho de grama, né, um tapetinho de arroz, aqui, pra fazer o transplante mecânico, então aquela maquininha lá, pega lá, 150, 130 bandejas, 10, e planta, lindo, vai de 130, 150 bandejas por hectare, na máquina, que deve, umas 20 bandejas por mês, né, mas aqui, transplante o mecânico de mudinhas, ó, vai, máquina já, separa mudinha, por quê? Porque elas já estão separadas dentro da caixa, né, então, aqui, mesma coisa, transplante manual, tem espaçamento, a distância entre covas, é, é, mesma coisa, se alinha, se alanço, é, o transplante manual, 30, 40 homens por hectare, faz quando, a mudinha tiver de 20 a 30 dias, que ela vai estar lá mais ou menos com 25 centímetros, que é o que nós estamos vendo aqui na foto, eles estão fazendo plantio de mudinha de arroz, tirou da bandeja, é, estão fazendo aqui plantio das mudinhas de arroz, dentro da, das covas, espaçado, mais ou menos, aí, 25 centímetros, uma da outra, tá, aí planta 3 mudinhas por cova, é, 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 basicamente assim, 25 centímetros dentro de cova, 3 mudinhas por cova, mas é a mão, não tem ninguém lá medindo, não tem, tudo na experiência aí, do cara que tá plantando, aí já no mecânico, quando a plantinha tiver lá, 12 centímetros de altura, mais ou menos, uns 18 dias, que se faz o, o plantio, esse cara que tá fazendo, o plantio, sequeiro, sequeiro não, de semente pré-gominada, e aqui fazendo o transplantio de mudinha pré-brotado, é a mesma coisa, o espaçamento entre linhas, é, depende aí, se é muda, se é semente, enfim, ó, canteiro de produção de muda, a fotinha tá velha também, mas é isso aqui, ó, a mudinha, então aquele tapetinho lá, é cheio dessas mudinhas aqui, cada tapetinho daqui, ele tem lá 500 mudinhas de arroz, que a máquina faz o plantio, tá, é a mesma coisa aqui, que é o plantio de arroz. A água, claro, assim como eu falei lá na irrigação, tem que se conhecer a qualidade da água, tem que ter quantidade pra planta, quantidade que vai perder, profundidade, vai perder nos canais de irrigação, e suficiente pra circular, ou seja, a quantidade de água é muito grande, né, então veja aí que 18 mil metros cúbicos por hectare, é água de 18 milhões de litros por hectare, pra produzir aí por volta de 2 mil, 3 mil toneladas, atualmente, 8 mil metros cúbicos por hectare, pra produzir até 10, só que 8 mil metros cúbicos por hectare, é muita água, 8 milhões de litros por hectare, põe aí quantos hectares o cara vai ter lá no Rio Grande do Sul plantando, então, isso aqui é a tendência, já tá lá nos 5 mil metros cúbicos por hectare, que ainda é muito, tá, então vai reduzir ainda mais o consumo de água no arroz inundado, uma das técnicas é a que eu disse, de fazer não uma inundação permanente, e sim intermitente, olha aqui, área de sequer, fazendo pra inundação, aqui água descendo pra fazer inundação, veja aqui, inundando um dique, tabuleiro, inundando pra receber semente de arroz, tá, então você pode sim pegar uma área sua de outro plantio e plantar arroz inundado, tá, preparo de solo, tá escrito, das mais variadas formas, é, importante é não estar compactado, porque a raiz não cresce muito, a raiz fica aqui no máximo a 20 centímetros, então você não precisa descompactar em profundidade, mas os 20 centímetros tem que estar muito bem descompactado, que é onde fica toda a raiz do arroz, tá, aí dentro, a semeadura de sequeiro, então tem os mais variados, aí já é dependente da chuva, né, fazer arroz sequeiro, depende da chuva, a densidade também depende, se é em linha, se é em cova, então tem aqui algumas opções de espaçamento entre covas, 8 a 10 plantas por covas, no arroz sequeiro, é, se for semeadura em linha, 20 a 50 centímetros em linha, 100 a 200 plantas por metro quadrado, profundidade também depende, e cultivares, específica para a terra alta, específica para áreas inundadas, tá, plantio manual de semente, semente seca, em pequenos produtores, aquelas antigas matracas, também utilizadas até hoje, semeadoras com tração humana, adubo de semente, e aí grandes propriedades com arroz, né, de terras altas, com irrigação, veja que deficiência hídrica, o arroz é muito sensível, aqui grandes campos de arroz cultivados em terras altas, em fazendas de sequeiro, né, arroz de sequeiro, mais linhas aí de arroz sequeiro, em sistema de plantio direto, plantio direto, já com a planta desenvolvida, logo após feijão, com adubação nitrogenada em cobertura, mais foto aí do plantio direto de arroz, nas Filipinas, cultivo de arroz, preparo de solo em várzea, se planta em várzea, quando não tem chuva, né, porque senão você não consegue fazer o plantio, aqui várzea úmida, então veja que várzea úmida vai bem para arroz, desde que você consiga preparar na época seca, né, várzea é úmida, mas você tem que, você não é só, sei lá, jogar mudinha, jogar semente, né, você tem que fazer o preparo de solo também, então você prepara a várzea na época seca, quando você consegue entrar com a máquina, outra ação animal, volta se mostrando aqui, com pequenos produtores, obviamente, né, mas eu cultivo em várzea, aquele dado que mostrou lá, 1% do plantio, é a mesma coisa, opções de distância entre cobras, distância entre linhas, quilos de sementes por hectares, profundidade, depende da umidade, mas é sempre raso, tá, profundidade sempre lá por volta de 3 cm, cultivados específicos, né, veja aí, plantio direto de arroz, com semeadoras no Rio Grande do Sul, veja aqui, com a plantio em várzeas, em áreas úmidas, sempre um trator de esteira, que tem melhor aderência ao solo, é utilizado, é, mesma coisa aqui, ó, a semeadura de semente seca, em áreas, grandes áreas, são, como eu mostrei, áreas, é, de sequeiro, é lavoura convencional, né, grandes máquinas, grandes implementos, plantadoras, niveladoras, sistematizador, semeadora, né, sempre, no Goiás, no Mato Grosso, no sistema de plantio direto, e no Rio Grande do Sul, fica os arroz inundados, tá, então é a mesma coisa, espaçamento entre linhas, no sequeiro, de 17 a 20, campos, de áreas sequeiros, né, já, aqui, a impressão é que tá seco, mas não, tá no ponto de maturação, preparo de solo, sempre a mesma coisa, na zona, na área, na camada superficial, irrigação, por aspersão, em terras secas, fivô central, grandes resultados, né, aumento de produtividade, você consegue grãos de melhores qualidades, ou seja, irrigar em terra alta, você tem grandes produtividades, com grande qualidade de grão, né, fivô central, em terras altas, aspersão, e cultivares, cultivares, é, é o que eu escrevi aqui, o jeito mais barato, você melhorar a produtividade, não só pra arroz, pra qualquer cultura, né, é a cultivar correta, né, então tem catálogos aí, a Embrapa aí é a maior, é arroz e feijão, é a maior produtora aí, de novas variedades, de melhoramento genético, né, quem produz novas cultivares, todas aquelas características, pra todas as culturas, né, novas cultivares mais resistentes, mais produtivas, melhores qualidades, com mais grãos inteiros, com melhor comportamento culinário, ou seja, igual eu falei lá no feijão, né, tem que, tem que servir pra cozinhar, né, não adianta você achar uma mais resistente, mais produtiva, mas se não der cozimento, não adianta nada, e aqui o arroz precisa disso aqui, expansão de volume, então tem um índice de expansão, é uma qualidade de milho, de pipoca, qualidade do milho de pipoca, se avalia em índice de expansão, ou seja, tamanho que fica a pipoca, quanto maior o índice de expansão da pipoca, depois de estourada, sabe por que que estoura a pipoca, né, porque lá de dentro, atinge uma temperatura tão alta, o leão que lá nós falamos do milho, que colhe pra pipoca, lá no R6, que ainda não tá seco, então, ele tem muita umidade dentro, aí tem a camada que envolve o milho da pipoca, então, ali dentro a temperatura chega num ponto que ela vai inchando ali dentro da casquinha do milho ali, ela vai inchando, inchando, chega uma hora que a casca, a pele do milho não aguenta mais, estoura, que estoura, o que que estoura? O amido, quando o amido estoura, em alta temperatura, ele endurece na hora, então, o grau desse estouro, o grau pode dar de amido, e o quanto que vai expandir o grão, é que dá a qualidade do rito de pipoca, tá, o arroz também tem essa questão, de, além de ficar um arroz soltinho e macio, ou seja, que dê cozimento, tem que ser um arroz que expanda o volume, porque quem já viu o arroz semente, ele é bem miudinho, né, quando, depois de cozido, ele ganha três, quatro vezes o tamanho da semente, né, é a mesma coisa, tem que ter função culinária, então, tem aí, ó, diversas variedades, embrapas, veja aqui, arroz exclusivos, ó, cultivares embrapas para terras altas, cultivares embrapas para, arroz irrigado, alguns cultivares, então, vem aqui toda a questão de, de susceptibilidade à doença, número de semente, época de plantio, espaçamento de plantio, é, é, todas as informações, a região recomendada, é, total de grãos inteiros, tudo mais, a adubação do arroz, tem uma pergunta de análise foliar, ou análise de sol? isso aqui também não só para arroz, né, que eu pergunto, ah, é a mesma coisa, o que que eu faço? Faço análise de solo ou faço análise foliar? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né, repetindo, não é só para arroz, é para tudo. Em culturas anuais, é, se utiliza muito a análise foliar, que hora que você faz a análise de solo, é aquela lá que você faz antes do plantio, para saber o quanto que o seu solo tem de nutriente, para você colocar. Acontece que, às vezes você coloca, e ainda não é o suficiente, às vezes perdeu, às vezes ficou retido no solo, ou às vezes a planta não absorveu, e como que você sabe, se está faltando aquele nutriente? Através da análise foliar. Então, a análise foliar, a gente fala que é uma calibração da análise de solo. Então, a pergunta, qual que eu fiz a interrogação? Qual que eu faço? Análise de solo ou análise foliar? Isso aqui é para qualquer cultura. Eu faço as duas. Análise de solo para fazer o plantio. Depois que a planta cresceu, eu faço análise foliar. Para quê? Para saber se tudo que eu pus está chegando na planta, ou se está faltando alguma coisa. Então, vejo se tem micronutriente na planta, se tem o NPK na planta. Por quê? Se não tiver, aí eu tenho que fazer a calibração. Eu tenho que colocar mais, porque tem que calibrar, tem que suplementar o que não foi no plantio. Então, análise, na verdade, a gente sempre tem que fazer duas. No pré-plantio, faz análise de solo. No pós-plantio, faz análise foliar para calibrar, saber se foi realmente, está sendo tudo absorvido pelas duas. Então, eu vou fazer só foliar. Não, porque aí não vai ter tempo de você corrigir tudo. Tem que colocar adubo no plantio. Se eu fizer só de solo, de plantio, você não vai saber se está absorvendo ou não. Então, o ideal é que se faça os dois tipos de adubação. Então, principalmente a nitrogenada. A adubação nitrogenada após uma análise foliar é fundamental. Então, isso aqui são as curvas. Quando a gente fala de calibração, você vai colocando, aumentando as doses do adubo, chega um ponto que a planta não responde mais. Aqui é a produção e aqui é o aumento da dose, por exemplo, do potássio. Então, você pôs 30, aumentou. Pôs 60, aumentou. Pôs 120 quilos, aumentou. Pôs 180 quilos, não aumentou mais. Pôs 240 quilos, abaixou. Ou seja, então, isso aqui você vai fazendo ajuste, calibração. Até que hora que você tem que adubar? Você faz com análise foliar. Então, sintomas de deficiente, nitrogênio, a planta amarelada, a essência de nitrogênio, geralmente ocorre quando tem pouca matéria orgânica no solo, ou porque ele estiviou, ou porque saiu da forma de amônia, ou porque a erosão levou embora. O sintoma para essas folhas mais velhas, porque é um elemento móvel na planta. Então, aqui as doses, entre 40 e 50 quilos, 90 e 100 quilos, arroz ligado, ponte de S, ponte de N, a ureia, ou sulfato de amônia, incorporado para evitar perdas, sintomas de deficiente de nitrogênio. Veja essa aqui é a foto. Aqui estava com sintoma de deficiência. Fez análise foliar, comprovou deficiência em nitrogênio. Fez uma adubação de nitrogênio e cobertura, 45 dias, e recuperou toda a planta por uma adubação de cobertura. No arroz tem problema excesso de N, porque a planta cresce muito. A planta cresce muito, ela toma. Então, se não falta nitrogênio, se tem, pelo contrário, não é que não falta. Se tem excesso de nitrogênio e luz à vontade, a planta vai crescer muito e vai tombar, vai acamar. Se acamar, estraga o grão da doença, diminui a produtividade. Aqui, por exemplo, é um acamamento de uma cultivar de arroz por excesso de crescimento. Cresceu muito, tombou. Outra foto aqui com acamamento. Fósseis, mesma coisa, de 40, 90 quilos por hectare, no CQ, no irrigado de 60, 90. Sempre for colocar uma fonte solúvel para que esteja prontamente disponível. O sintoma aparece nas folhas mais eras, porque é um elemento que não se move na planta. Reduz o perfilhamento, a produção atrasa o ciclo e reduz a raiz. Sintomas de falta de fósforo na planta. Potássio, mais raro encontrar, porque nossos solos são ricos em potássio e também porque ele volta na palhada, na folha que fica, retorna para a planta quando se mantém a palhada. Na falta dele, diminui o crescimento da planta. Sintomas são aquelas cloroses na folha velha. O potássio atua diretamente no crescimento da raiz. Em solo arenoso, recomenda-se sempre o parcelamento do nitrogênio, de 30 a 50 kg no sequeiro, de 40 a 80 kg no irrigado. Sintomas de deficiência de fósforo, de potássio na planta. Cálcio, como é imóvel, sintoma nas folhas mais novas. As folhas mais velhas ficam necrosadas e morrem. A gente não tem problema de cálcio, por quê? Porque os nossos solos são ácidos e a gente corrige solos no Brasil com calcário e calcário é fonte de cálcio, CaCO3. Então, como os nossos solos sempre são corrigidos pela acidez, com calcário a gente fornece cálcio. Então, raramente no Brasil a gente vê plantas com sintomas de deficiência de cálcio, porque na correção de pH a gente já coloca cálcio no calcário. Em termos de micronutrientes, zinco e ferro talvez são os mais importantes para o arroz, aplica no solo ou via folha, junto com a correção do pH. Sintomas de deficiência de ferro, sintomas de deficiência de zinco, sintomas de deficiência de magnésio, sintomas de deficiência de cobre, raízes menores, sintomas de deficiência de boro, sintomas de deficiência de cobre. O ferro, a planta, não tolera. Por que que dá ferro em excesso? De repente, água sem análise, água de má qualidade, então, vem ferro, nossas águas têm altos teores de ferro, algumas a ponto de intoxicar, causar toxidez para a planta. Caso isso ocorra, fazer sempre o controle desse ferro na água. que é o de calagem, tem aquela recomendação, a receitinha de bolo, 150 quilos, se faz amônio, ou 150 quilos para nitrogênio, 150 quilos de superfosfato para fósforo, 30 quilos de cloreto de potássio para cloreto de potássio. Então, se, isso aqui, eu diria que é uma receitinha para todas as culturas, quando o povo da prática fala isso, joga 250 quilos de sulfato de amônio, joga 250 quilos de superfosfato, joga 30 quilos de cloreto de potássio, mais ou menos assim funciona, né? Planta daninha, a pior planta daninha do arroz é o arroz vermelho, e isso aqui é um problema muito sério, porque a legislação da certificação das sementes não permite um grão sequer de arroz vermelho junto com a semente. E a principal praga, planta daninha do arroz é o arroz vermelho. E tem um alto poder de dispersão, ele vai junto com o arroz normal, produz mais rápido, mais semente, ele passa na frente do arroz cultivar, né? Então, ele é muito crítico. O arroz vermelho é o grande problema. Por quê? Lembra lá que eu falei que o tipo dos produtores inundam, o principal motivo, não só no Brasil como no mundo inteiro, é o controle de planta daninha, porque planta daninha não vai no solo inundado, né? Nenhuma. Por quê? Porque elas não têm o tal do aerênquima, que a planta fica dentro da água. O arroz vermelho tem aerênquima. Por quê? Porque é um arroz, é uma orisa também. Só que ele produz esse grão vermelho que não se come, né? não é permitido ter arroz vermelho nem no arroz no supermercado e nem na semente de arroz. E é um arroz. Então, ele tem a mesma atuação e ele vai muito bem dentro da água também, inundado, tá? E para ajudar ainda, a legislação não permite em um lote, qualquer que seja o tamanho do lote de sementes, não se pode ter uma semente de arroz vermelho junto com arroz branco, tá? Então, é um grande problema aí no arroz, tá? Aí, as plantas invasoras, é maior problema no sequeiro, como eu disse, porque o arroz inundado não dá a planta daninha, até um dos motivos que inunda é esse. Atrapalha a colheita, má competição, hospeda praga, todas as mesmas coisas das outras culturas, né? No começo, tem que ter um controle muito maior. Como que você controla? Primeiramente, com sementes puras, depois retirando as plantas daninhas e depois com herbicida, mas se conhecer a biologia da planta daninha para que não afete o arroz, tem herbicidas pré e pró-emergêntes. principais doenças, o brusônio, a principal doença do arroz é o brusônio, uma bactéria que ataca o fungo, desculpa, que ataca a planta e gosta de umidade, tá? Mais problema no arroz sequeiro e a planta se recupera bem desse ataque no fungo, maioria das vezes não precisa de fungicida, mas é a principal doença, esse aqui é o sintoma do fungo, do brusônio. Seria o equivalente à ferrugem da soja, à ferrugem da cana, é o brusônio no arroz, é um fungo que seca as folhas. Aí manchas de grão de todo tipo, tem manchas de grão ou por causa de inseto ou porque a planta camorra fica encostada no solo, existe tratamento químico para isso. Outros tipos de manchas, pardas, que com tratamento químico da semente, cultivar resistente, você não vê, mancha parda, aí tem o mal do pé também que é um fungo que apodrece o pé, mas problema só no arroz sequeiro também. Então, considerações aí já finais para o arroz sequeiro, eles são pouco exigentes de sumo, vai, tolera, solo ácido, por isso que ele está indo bem lá no cerrado, ele não é em termos de acidez do solo, ele até que é relativamente suscetível. Aquelas tais das fases fenológicas, três fases, vegetativa, reprodutiva e maturação. Então, tem a fase V, fase R, fase M. A fase de M tem de grão leitoso, pastoso e o grão maturação. Então, grão maturação é quando a planta já está indo no nível de baixa umidade, por volta de 15% no ponto de colheita. Principais pragas, dizendo novamente, problema maior no arroz sequeiro, colheita, que hora que colhe? É quando 80% das plantas estiverem com os caixos caídos, caídos, eu digo, pendentes, tá? tem uma foto aqui, o desenho, por exemplo, veja aqui, o cacho, tá? Na vertical, o cacho pendeu, é hora de colher, tá? O ponto de colheita do arroz é hora que 80% dos cachos tiveram pendido. Nisso, ele já está aí por volta de 18% de umidade, é... menos que isso trinca o grão. Mesma questão da colhedora, quando se colhe com máquina, da velocidade da colhedora com relação ao molinete, que é o que puxa a planta pra dentro, né? É... O molinete tem que andar mais rápido do que a máquina. Uma colheita de arroz, né? A foto, uma colheita de arroz em terras altas. Depois que colhe, secagem, armazém, 13%, ou no armazém, ou secagem natural, né? Secagem mecânica no silo, ou secagem natural no armazém, sempre em sacos de pano, né? Lembra sempre assim, quando a gente fala de armazém, aonde que embala? Se for semente, tem que ser em saco impermeável, saco de alumínio, saco plastificado, se tratando de semente, é sempre saco impermeabilizado. E se tratando de grãos, aqui é pra tudo, não é pra arroz, não. E se tratando de grãos, sempre sacos que trocam ar com o ambiente pra poder secar, tá? O tempo que vai ficar no armazém secando depende do ponto que você colheu sobre estrado de madeira. Aí, qual que é o processo de beneficiamento? Depois que você colheu, manda pro beneficiamento, que é onde faz a limpeza, descascamento, separa a palha do marinheiro, que que é o marinheiro? O marinheiro é aquele grão com a casca que a gente quase não enxerga mais hoje, né? Devido às altas tecnologias das máquinas de beneficiamento, a gente, eu faz muita época não vejo um marinheiro na roça. Antes a gente via muito, né? Vou falar aí, dez anos atrás, sempre tinha lá no meio do arroz um ou outro com casquinha, Que é o que a gente chama de marinheiro, hoje a gente nem vê mais, graças aos métodos aí de limpeza moderno, de beneficiamento, tá? E a brunição, que é quem faz o a separação do arroz pulido, do arroz integral, homogeniza e vai pra classificação. então a limpeza do arroz primeiro passa nessa limpeza mais pesada, aonde separa inseto, pedra, terra, galho, casca, é uma pré-limpeza, vou falar assim. Aí você vai pro descascamento, então aqui é onde descassa o arroz, ele tem dois boletes de borracha, fica rodando em sentido contrário, a gente não consegue fazer com a mão, né? Rodar a mão pra um lado e a outra pro outro, a gente não consegue. Eu não consigo. Eu não tenho esse domínio. Os roletos são assim, rodam pra um lado e o outro pro outro lado, simultaneamente. Não precisa parar igual eu pra rodar. E descasca o arroz, tá? Teor de imidade pra me quebrar o grão. aí tem as câmeras, veja que isso aqui não existia nada, né? Dez anos atrás existia. Hoje, essas máquinas aqui, elas separam por cor, separa se tem grão de mistura de grão vermelho, grão marinheiro, separa os grãos inteiros, enfim, isso aqui faz toda, é uma separação de câmera de palha e de marinheiro. Sepala, tira a palha que passou na limpeza, que passou reto na limpeza, separa o grão que ainda está com a casca. Aí o processo de brunição é lixado, né? Polimento, na verdade, lá na máquina chama a máquina de brunição. A brunição faz, é um conjunto aqui, de pedras abrasivas que fica raspando o arroz e polindo o arroz. O arroz entra aqui, ele roda aqui em altíssima velocidade, joga o arroz contra uma parede com material abrasivo que vai polindo, fazendo polimento de arroz. E aqui a máquina de beneficiamento, quem vê hoje de uma máquina de arroz, olha, fica de boca aberta. Eu falo porque eu vi, eu de moleque, eu via, como é que fala lá, que chamava a máquina, eles chamavam lá, a beneficiadora de arroz, tinha um nome, não sei quem lembra, que a gente chamava máquina de arroz, a gente fala máquina de arroz, a gente tinha um nome, tem que falar, agora é a beneficiadora de arroz, mas as novas aí são muito modernas, essa máquina aqui, ela separa em cada despejo, em cada ponto desse aqui, grãos inteiros, grãos 3 quartos e grãos meio, ou seja, ela consegue separar, o grão está inteiro e olha o tamanho do grão que nós estamos falando, ela separa grão inteiro de grão 3 quartos quebrado e grão meio quebrado, separa, que é aí que faz o arroz tipo 1, o arroz tipo 1 não tem grão quebrado, é isso que é o arroz tipo 1, o arroz tipo 2 é uma porcentagem de grãos quebrados, o arroz 3 não tem, para no 2, então essa máquina aqui, não deixa passar um grão, ela é pneumática e ela passa aqui por leitores de raio X e aqui ficam essas câmeras pneumáticas soprando, então passou um grão inteiro sopra para um lado, passou um grão quebrado sopra para o outro e vai fazendo a classificação automática nessa qualidade que a gente conhece, quando a gente compra um arroz desse mais caro tipo 1 a gente vê que a gente não encontra grão manchado, a gente não encontra grão colorido, não encontra marinheiro, não encontra grão diferente do que um grão inteiro, tá? E aí é só embalar, expedir de acordo com a regulamentação e acho que está bom para a última aula do ano, essa foi a nossa cultura do arroz, fechando o nosso ciclo aí das principais culturas anuais do Brasil, culturas anuais, porque tem as outras culturas de grande importância, café, cifros, cana, fritíferas, bolericulturas, as hortaliças, tem muito mais culturas importantes para o Brasil, mas tem culturas anuais, que é o tema da nossa disciplina, as principais são essas, soja, milho, algodão, arroz e feijão, se tivesse mais aulas, tinha mais cultura, eu diria que depois viria mandioca, girassol, trigo, sorbo, pessoal, é isso, então, se não tiver dúvida, a gente encerra por aqui, muito bom ter estado com vocês durante esse ano, continuando o ano que vem com a disciplina de cana, que é a minha última com vocês, e quando começa a aula agora, começa no dia 18, então, eu vejo vocês no dia 18 de janeiro, boas festas, juízo, sem exageros, em nada, nem do que é bom, muito menos do que é ruim, se cuidem, e a gente fica aí, se alguém precisar de alguma coisa, vocês têm meu contato, e até o ano que vem, beleza, pessoal? Boa noite, professor, valeu, até todos, igual ao final de ano, valeu, pessoal, beleza, professor, boa festa para o senhor também, viu, até ano que vem, valeu, obrigado, meu, fala isso, boa noite, falou, professor, tchau, 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 a gente se vê aí, tem duas aulas que a gente se vê, falou? Daqui a duas semanas. Abraço, professor, tchau, 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 tchau.